Papo de craque, tá, olha só, que novidade pro Curitiba na temporada, né, tá chovendo por aqui e o pessoal da região disse que não é tão comum, porque é um período de inverno, aqui na região não chove tanto, na parte do verão é que tem mais isso, só que há alguns dias, né, já chovendo e aí fica até uma preocupação com o gramado, porque o técnico Luto Ferreira falou após o Atletiba, né, a grama que, de acordo com ele, que esteve aqui no ano passado com o Goiás, também pra Copa do Brasil, é um gramado que até parece legal, mas por baixo se concentra muito barro ali e acaba subindo durante o jogo, né, é uma preocupação, então, do Curitiba pro jogo de hoje contra o Águia, olha, de dez rodadas do Campeonato Paranaense, eu arrisco dizer que em oito, pelo menos, ou tava chovendo na hora do jogo, ou então choveu muito durante o dia, como foi o Clássico Atletiba, né, no último domingo lá no Couto Pereira, pela manhã o gramado alagado do Couto Pereira, depois deu uma melhorada, mas ainda assim, né, muito pesado, que gerou mais desgaste, inclusive, pro time, neste princípio de ano, o Clássico Ferreira rodando muito a escalação coxa branca, foram utilizados trinta jogadores até o momento, mas mesmo assim, né, o time sentiu, especialmente nesse momento mais decisivo, chega com muitos desfalques. Em relação ao Atletiba, foram quatro jogadores vetados pelo departamento médico, os dois volantes titulares que começaram a partida, o Fran Sérgio e o Vini Paulista, saíram machucados ainda no primeiro tempo do Atletiba, depois no segundo tempo, o meio atacante Figueiredo saiu com um problema muscular, também foi vetado pelo DM, e o cara que podia ser, provavelmente seria o substituto dele, o Brandão, atacante que entrou no segundo tempo, também foi vetado com uma lesão muscular. Já estavam de fora o volante Andrei, o atacante Ebert e o zagueiro Thales, que inclusive passou por uma cirurgia no ombro, ou seja, são sete desfalques neste momento bem importante da temporada de estreia na Copa do Brasil, e jogadores que ou seriam titulares, ou então as primeiras opções ali pra posições no time coxa branca. E aí, o Guto Ferreira precisa se virar com isso, especialmente no sistema ofensivo, né, porque, olha só, como o centroavante, o Leandro Damião, até foi registrado no BID, a da CBF, nessa semana, mas ainda precisa de mais umas duas semanas, pelo menos, de acordo com as palavras da comissão técnica, pra começar a entrar em campo, o Brandão, o Figueiredo, né, que seria bem jogando, fazendo a função de falso 9, aquele revezamento com o Matheus Bianchi nas últimas duas partidas, foi vetado pelo Departamento Médio, e os dois centroavantes mesmo, que hoje fazem parte do elenco, os jovens Brandão e Ebert, também estão fora, também são desfalques. Então, alguma alternativa diferente, vai precisar ser encontrada aí pela comissão técnica coxa branca pra essa posição. Não está descartado, por exemplo, não está descartado uma mudança no esquema tático, quem sabe fortalecer mais o meio de campo, quem sabe a entrada de mais um zagueiro, né, isso pode acontecer. Ou então, até adiantar o Matheus Bianchi, né, que vem fazendo um revezamento com o Figueiredo nos dois últimos jogos, entrando muito na área, foi o cara que mais finalizou do Curitiba nos dois últimos jogos, perdeu algumas oportunidades, parou na trave contra o Maringá, mas marcou o gol de empate no clássico do Atlético, ele pode fazer de vez, essa função aí de centroavante, no começo do segundo tempo do Atlético, foi assim, Figueiredo ficou direto fora da área, e ele, lá dentro, né, até o revezamento parou, ele ficou jogando como centroavante mesmo. Tem essa chance, né, agora, se for pra reforçar o meio de campo, Sebastião Gomes pode ser opção, se for pra reforçar a zaga, quem sabe o Marcelo Benevenuto, né, entrando ali ao lado do Maurício Antônio e também do Bruno Mello. São alternativas aí que o técnico Ruto Ferreira vai estudando pros lugares dos dois volantes que foram vetados, o Fran Sérgio e o Vini Paulista, aí não tem muita dúvida, né, os caras que entraram no Atlantiba, o Arilson e o Giovanni Meurer, devem ser escolhidos como os atletas pra entrar nessa posição. Eu tô na concentração do Curitiba aqui, aliás, deixa eu, eu pedi licença pra vocês que eu vou levantar um pouco, porque tem um torcedor do Curitiba, só um pouquinho, vou atrás dele aqui. Vai lá, o Nicolas tá caçando o torcedor do Curitiba que ele encontrou por lá. Eu vou conversar com ele agora, é o Sandro, Sandro Ferreira Pinto, ele, primeiro que ele tava reclamando pra mim, que fica mandando mensagem direto pra rádio, eu ia ter, não lê as mensagens dele. Vou conversar aqui com o Sandro chegando perto dele, ele mora no Tocantins, né, lá de Curitiba, veio pra questão de trabalho, deixa eu passar aqui desse lado aqui, pra ouvir o Sandro, que vai conversar com a gente, tava reclamando, né, Sandro, que fica mandando mensagem lá, mas o ET tá nem aí pras mensagens, nunca leu uma mensagem tua? Bom dia. Bom dia, bom dia, nunca, mando em todos os jogos, sou ouvinte, é assíduo de vocês. Mas, daí você mora no Tocantins, mas você tava me contando aqui fora do ar, que sempre que é possível, né, alcançar os jogos do Curitiba, assim, a mais perto, e lá na capital paranaense, também visitando família, você sempre tá acompanhando, é uma grande forma de matar a saudade da terra natal, né? Com toda certeza, já são 10 pra 11 anos fora de Curitiba, mas sou natural de ir lá e torcedor do Coxa de berço, de nascença, e sempre que gosto, tô junto com o Coxa, são meus amores, meus filhos, meus pais e o Curitiba. Ih, travou, pô, bem na hora que a gente tava ouvindo aí o torcedor do Curitiba, que tá lá na concentração do Coxa em Marabá, perdemos aí o contato com o Nicolas França, daqui a pouco o Nico volta pra conversar mais o aí. Foram cinco horas aproximadas. Ah, legal. E a expectativa, né, pra ver de perto desse Curitiba, qual foi o último jogo que você acompanha do time no estádio? O último jogo foi em Goiânia, contra o Goiás, ano passado, nossa primeira vitória no Brasileirão. Tô com uma estatística de 100% no presencial nos últimos 360 dias, tá bom. Deu sorte, né, hoje não tem papo, né, tem até a vantagem do empate, do regulamento, mas não tem conversa, tem que conseguir a classificação. Vitória e classificação, né. Vou voltar pro Tocantins com a vaga e o Coxa pra vaga foi pra Curitiba, com certeza. Conhece mais alguém aí que deve comparecer ou se vai ser o torcedor único do Coxa hoje? Não, não, por incrível que pareça, tem mais torcedores na região, pessoas vindo do Maranhão. Estou conhecendo agora, né, nós comentávamos que a Copa do Brasil tem permitido isso, já aconteceu lá em Goiânia, de reencontrar pessoas que são unidas aí por esse laço de amor ao Coxa. Legal, obrigado, Sandro. Bom jogo aí pra vocês, amizades também com novos torcedores de Coxa. Eu que agradeço, até a vitória. Beleza, e o ET tem que mandar um abraço pra ele na transmissão, já combinei aqui que ele fica mandando mensagem direto, mas o ET até agora não respondeu, mas hoje eu me comprometi, vou mandar direto aí pro ET que vai saudar o Sandro aí no estádio hoje. Pois vou ficar aguardando então, hein, minha família. Beleza, obrigado, Sandro conversando com a gente, o pessoal se deslocando, né, torcida Coxa Branca pra acompanhar a partida de hoje contra a equipe do Águia de Marabá. Eu tô aguardando aqui em Porto, também porque o Carlos Amodeu vai conversar com a gente ao vivo agora, aqui na concentração do Curitiba. Só chamei o Vitor Rodrigues, que é assessor de imprensa, ele tá acionando. Nesse momento o Amodeu, vou sentar aqui no meu porto pra te falar aqui agora com ele. Deixa eu... vamos fazer em pé aqui que eu achei mais fácil. É... vamos sentar aqui. Carlos Amodeu, né, pra conversar com a gente nesse momento aqui na concentração do Curitiba. Deixa eu só confirmar aqui se a gente continua ao vivo. A gente tá ao vivo, Porto? Sim, tô te vendo aí, tô te vendo de ladinho. Ah, beleza. Deixa eu só agilizar aqui a nossa câmera aqui que saiu um pouquinho de foco. E daí a gente começa a entrevista com o Carlos Amodeu na concentração do Curitiba, aqui na cidade de Marabá, o time que veio ontem, né, de voo fretado. É... Só um momento. Continua, Porto? Continua, continua. Tamo vendo tudo isso aí que você tá fazendo na câmera aí. É que eu perdi a minha conexão com a imagem, mas vocês tão vendo a gente, né? Tamo vendo sim, de lado. Então, é... É isso. Aqui, vamos ver. Agora sim, perfeito. Manda ver. Agora sim. Ajustando no ar a situação aqui. É... Boa, bom dia, né, a Amodeu, aqui na concentração do Curitiba, na cidade de Marabá. Qual a expectativa de vocês pra essa estreia na Copa do Brasil, né, nesse momento? É uma competição que acho que o Curitiba deve ter um significado especial no ano de Série B, porque é a possibilidade de vitrine, né, que obtém pra aparecer nacionalmente. E a questão financeira, enfim, toda a esportiva de recuperação em relação ao ano passado. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Nicolas, bom dia, Porto, De Lázaro e Edgar, todos que estão no estúdio, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. De fato, estamos hoje aqui pra nossa estreia na Copa do Brasil, uma competição extremamente importante, né, um jogo único aqui em Marabá, né, o campo que deve estar hoje à noite pesado, né, em virtude das chuvas que nós tivemos ao longo de toda manhã. Temos a clareza e a responsabilidade do jogo que nós temos hoje, né, e das dificuldades que nós vamos enfrentar dentro de campo, mas estamos confiantes em que o trabalho vem sendo bem feito ao longo do ano, né, desde o início da pré-temporada, né, e que nós possamos ter uma boa partida e um resultado positivo e voltarmos com a classificação pra Curitiba. O que vocês acham, assim, dessa, eu chamo de casca de banana, essas duas primeiras fases da Copa do Brasil, porque é jogo único, é num local totalmente diferente, gramado, às vezes as condições não são as ideais, tá chovendo aqui, né, ou seja, vai piorar essa condição e a gente viu, é um exemplo, o Curitiba tem exemplos recentes de eliminações nessa primeira fase contra o RT na Minas Gerais, contra o Manaus, lá na Amazonas, o Cruzeiro ontem caiu, jogo diante do Souza lá na Paraíba. Como é que, assim, ser muito favorito, mas saber que algumas condições, assim, são complicadas, né, de enfrentar? É, é fundamental, é fundamental a gente ter, primeiro, encarar o jogo com a seriedade que o jogo merece, né, é uma competição que nessas primeiras duas fases tem peculiaridades, né, que são diferentes de quando você vai trabalhar, por exemplo, duas partidas, né, onde a superioridade, né, de uma equipe em relação à outra, ela atende. Perdemos o contato com o Nicolas França, lá na concentração do Curitiba, o Nico tá conversando com o Carlos Amodeu, CEO do Curitiba, vamos torcer pra daqui a pouquinho o Nicolas voltar pra gente final. Vamos ter a compreensão de que a gente precisa adaptar o nosso modelo de jogo às circunstâncias que o gramado vai pedir, às circunstâncias que o jogo vai exigir, então esse é o ponto mais importante pra que a gente possa ter um resultado positivo ao longo da partida de hoje. É um assunto, assim, que até tá em vigência agora em relação à violência, né, porque o clube acabou de postar uma nota oficial, a CBF também, né, já se manifestou sobre o ônibus atacado do Fortaleza ontem no jogo contra o esporte, eu sei que você quer também se manifestar a respeito dessa situação, né? É, isso é uma situação realmente muito grave, né, que o futebol brasileiro vem vivendo isso já não é de hoje, né, a gente tem que lamentar e repudiar o que aconteceu ontem porque esses vândalos, esses criminosos, na verdade, que fazem algo dessa natureza precisam ser de forma definitiva banidos do futebol, né, porque hoje, inclusive, em Curitiba a gente vem vivendo circunstâncias onde os torcedores inocentes do Curitiba estão sendo punidos, né, por conta de atitudes criminosas de pessoas que se dizem torcedores, mas que na prática, não sei, o que aconteceu ontem com o Fortaleza, nós não podíamos deixar de nos pronunciar, nos pronunciamos publicamente e nós precisamos, enquanto clubes de futebol, enquanto executivos e dirigentes de clubes de futebol, criar um movimento conjunto para que a gente possa, de forma definitiva, banir esse tipo de circunstância do futebol brasileiro antes que nós tenhamos uma catástrofe ainda muito maior, né, vários jogadores ontem machucados, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Marcelo Passa do Fortaleza hoje pela manhã também, externar a nossa solidariedade a toda a delegação do Fortaleza, né, então essa é uma situação muito grave, a gente precisa gerar uma consciência pública de forma bastante abrangente para que essas coisas deixem de acontecer no futebol brasileiro. Você citou o problema vivido hoje por torcedores do Curitiba que estão impedidos de comparecer ao estádio, você deu uma entrevista até bem forte falando sobre isso após o Atletiba, como é que está de momento essa situação, qual que é o acompanhamento que o clube pode dar, se é que pode dar nesse momento para ajudar a resolver esse problema envolvendo cerca de 1.700 torcedores que estão alijados de comparecer ao estádio? É, é importante citar, né, eu já comentei sobre isso na minha entrevista coletiva pós-jogo no domingo, né, que o clube já vinha tomando uma série de medidas tentando mudar esse cenário de punição dos nossos torcedores inocentes, mas vimos fazendo isso de forma a não dar publicidade a esse tema, mas em virtude da manutenção dessa decisão que a gente considera abusiva e abrangente em demasia, nós passamos a atuar de uma forma diferente, então já tomamos algumas providências nos últimos dois ou três dias, né, nos últimos dois dias, na segunda-feira eu não atuei nesse assunto, eu estava em Americana, no interior de São Paulo, no velório do nosso colega que faleceu no final de semana, do Júnior Chávez, mas a gente já tomou providências tanto ontem quanto anteontem relacionadas a isso e nós devemos convidar nos próximos dias as autoridades para uma reunião, né, para que nós possamos discutir essa punição e buscar ajustar essa punição de forma a que ela atinja efetivamente os infratores, né, daqueles casos e que a gente possa ter uma desoneração dos torcedores inocentes do Curitiba dessa punição que a gente considera abrangente. Legal, tinha combinado aqui com o Vitor que o pessoal no estúdio, se quiser, também pode fazer alguma pergunta, algum questionamento para o Carlos Amodeu, vou esperar ele colocar apenas o fone nesse momento, deixa eu, deixa eu ver, é, só está se preparando agora assim, se quiserem aí no estúdio, quem quiser, pode perguntar, questionar aqui o Amodeu aqui, direto de Marabá. Nicolas, é o Robson de Lázaro que está falando, satisfação... Pega outro microfone aí, Robson, que isso aí não funcionou. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, eu vou deixar ele posicionar melhor. Peraí. Acho que foi o microfone, Nico. Foi o microfone que falhou, Nicolas, agora aqui, está me ouvindo agora, Nicolas, Amodeu? Agora sim, agora sim, vai lá. É, prazer falar contigo, Amodeu, Robson de Lázaro, que está falando, o Nicolas, antes até, é, de iniciar a entrevista contigo, ele trouxe o noticiário completo, né, dos jogadores que estão lesionados, a gente teve um clássico domingo, onde três atletas saíram machucados, o Curitiba, até por conta desse jogo da Copa do Brasil, está chegando para o décimo primeiro jogo sem intervalo, é, como que a diretoria avalia esse momento de um jogo tão importante ter tantos jogadores lesionados? poderia ter rodado ainda mais o elenco, ou é uma fatalidade mesmo, não tem o que fazer, num clássico não tinha como poupar o time titular? Como que a diretoria encara chegar nesse jogo indecisivo com tantos jogadores ausentes? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Adelazari, eu acho que ela é super pertinente, inclusive pra gente reforçar algo que sempre foi dito pelo professor Guto Ferreira, desde as suas primeiras entrevistas, ainda quando nós iniciamos a temporada, de que nós teríamos um período muito curto de pré-temporada e uma carga de jogos muito importante nessa primeira fase do campeonato, do campeonato paranaense, e pra isso precisaria rodar bastante o elenco. Além disso, nós tivemos vários jogos sucessivos, em dias chuvosos, com um gramado muito pesado, e nessa última semana nós tivemos dois jogos muito, muito disputados, né, o jogo contra o Maringá, que foi um jogo extremamente disputado, num gramado bastante pesado, e também tivemos o clássico num gramado pesado devido à chuva. Então, a fatalidade, como com estas lesões musculares que nós tivemos, elas acontecem, né, por óbvio que a gente lamenta a lesão dos atletas, mas também não podemos colocar isso como uma desculpa, né, e precisamos confiar em todo o restante do grupo, aqueles atletas que aqui estão, tenho certeza que vão entrar em campo, vão desempenhar bem o seu trabalho e vão suprir a ausência daqueles que estão lesionados momentaneamente. Amodeu, aqui é o Porto, prazer falar com você, aqui na Transamérica, as dimensões do gramado, por tudo que a gente leu aqui, as dimensões do gramado do jogo de hoje, são menores do que o normal, um estádio muito acanhado, pequenininho, esse ambiente que o Curitiba vai encontrar hoje, e até a qualidade do gramado aí em Marabá, é algo que preocupa o Curitiba pro jogo de hoje? É um gramado que, pelas informações todas que a gente tem, ele é um gramado que ele é mais pesado, ele permite que a bola role com tranquilidade, mas que ele é mais pesado, né, então isso deve dificultar um pouco mais o jogo, e foi aquilo que eu antes comentei na minha manifestação inicial, de que, nesses jogos de Copa do Brasil, sobretudo nessa primeira fase, né, a gente precisa, além da seriedade de encarar o adversário, a gente precisa se adaptar às circunstâncias que o jogo pede, então, com certeza, né, a comissão técnica tá trabalhando junto com os atletas, no sentido de adaptar o modelo de jogo e a sistemática do jogo de hoje pra aquilo que o campo vai nos permitir fazer, e pra aquelas exigências que a partida vai nos trazer. Perfeito, Amodeu, obrigado pela conversa aqui com a gente, boa sorte aí no jogo de hoje à noite. Ok, muito obrigado, um bom programa pra vocês, uma saudação especial a todos os torcedores do Curitiba que estão na audiência do programa. Obrigado. Deixa eu encerrar, assim, até fazendo um último questionamento pra Amodeu, assim, qual que é o tamanho de Copa do Brasil, né, da importância nessa temporada? A gente sabe que o grande objetivo é o retorno pra Série A, mas a Copa do Brasil, a primeira pergunta que eu fiz, até eu citei, é a chance de vitrine, né, de mais longe, enfrentar grandes adversários no ano, e a questão financeira pesa quanto? É sempre importante, né, do ponto de vista orçamentário, a gente considerou avanços na Copa do Brasil dentro do nosso orçamento desse ano, então a gente considerou um avanço de até, no mínimo, a terceira fase, mas a gente acredita que com a consistência da equipe que a gente está criando, a gente pode, né, passo a passo, alcançando os objetivos e buscar almejar objetivos maiores dentro da competição, do ponto de vista financeiro, ela é uma competição, assim, importante, mas lembrando pro nosso torcedor, que o nosso objetivo especial, né, o nosso objetivo principal desse ano é o retorno à elite do futebol brasileiro, é a Série B. Então vamos entrar dentro da Copa do Brasil com a seriedade, Curitiba, em todas as competições que o Curitiba entra, por sua grandeza, precisa entrar almejando objetivos maiores, mas a gente vai passo a passo aqui, ajustando os nossos objetivos à medida que a gente vá cumprindo as primeiras etapas. Ok, obrigado, Carlos Amodeu, participando ao vivo com a gente aqui no Papo de Crack, direto da concentração do Curitiba em Marabá, né, o local da partida de hoje à noite contra o Águia. Aliás, um outro assunto, né, que foi a questão da logística, né, a gente tem falado bastante na Transamérica sobre a minha logística, especialmente na ida depois lá pra cidade de Cascavel, enfim, vai ser atravessar o país, um esforço do clube também, e qual a importância, né, a questão de desgaste, enfim, do voo fretado e dessa expulsão, depois vai direto pra Cascavel? É, essa é uma questão importante, né, a gente precisa ter uma cautela relevante com relação à logística, né, não é um local de fácil acesso aqui em Marabá, e a gente já vem com a cúmula importante de jogos, a gente tem na sequência desse jogo, o jogo em Cascavel, com a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, então nós optamos em fazer o fretamento desse voo pra dar maior tranquilidade para os atletas, uma logística mais adequada, uma capacidade de descanso maior, então a gente veio pra cá ontem num voo que inclusive foi muito rápido, foram três horas de voo, né, então foi muito confortável, os atletas chegaram, cumpriram a sua agenda de repouso, sua agenda de alimentação corretamente, amanhã à tarde, no pós-jogo, amanhã pela manhã eles fazem treino regenerativo aqui pela manhã, depois do almoço a gente vai direto pra Cascavel pra ter um enfrentamento no próximo domingo contra a equipe do Cascavel. Então essas questões são questões que a gente precisa sempre gerar uma atenção importante, gerar uma qualidade maior dessa logística pros nossos atletas, dando o conforto e a capacidade de eles também descansarem adequadamente, também se alimentarem adequadamente, porque a gente sabe que o futebol tá tão competitivo nos dias atuais que todos esses detalhes podem fazer uma enorme diferença. Legal, obrigado Carlos Amodeu, CEO do Coritiba, conversou com a gente ao vivo no Papo de Crack, cortou? Muito bom, muito bom. Nicolás França na concentração do Coritiba, lá em Marabá, no interior do Pará, acompanhando todas as movimentações do Verdão nessa quinta-feira decisiva de estreia na Coritiba.